O homem que aparece nas imagens é o vereador Nilson Cadeirante, do Partido Solidariedade de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele é acusado de ficar com a metade do salário do assessor, o mesmo que gravou o vídeo com uma câmera escondida. O funcionário abre o próprio olerite e comenta sobre o salário que terá no mês. R$ 1.465,00 tem que te dar. A conta da partilha é feita ali mesmo, no gabinete do vereador. R$ 330,00, né, meu? R$ 330,00, dividido por 2. R$ 1.675,00 mais R$ 200,00. Logo em seguida, o funcionário vai ao caixa eletrônico na própria Câmara Municipal sacar o dinheiro. Ele volta ao gabinete e o dinheiro do salário do assessor fica com o parlamentar. R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 600,00, R$ 700,00, R$ 800,00, R$ 100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.200,00, R$ 1.365,00. O vídeo foi entregue ao Ministério Público que irá abrir um inquérito para apurar a denúncia. O Partido Solidariedade de Santana de Pardaíba e a Comissão de Ética da Câmara Municipal também se comprometeram em investigar o caso. Amanhã tem nota de dor.